Um exemplo, via o aplicativo do FGTS, da Caixa, então como é que você se habilita para lançar, para tomar essa linha de crédito? Nesse aplicativo do FGTS, fgts.caixa.gov.br, quando for na internet, o aplicativo do FGTS ou pelo próprio Internet Banking da Caixa. Então você tem nessa tela o saldo total do seu FGTS e você pode indicar exatamente esse saque aniversário, então está aqui nesse caso em azul, e ao clicar você vai ter exatamente essa opção. O segundo passo é indicar o banco que você quer efetivamente realizar, então nós temos aqui vários bancos, você pode indicar qualquer um desses bancos. O passo 3 é exatamente a opção pelo saque aniversário, então isso é importante. E o passo 4, na habilitação da linha de crédito, é o acesso à informação do FGTS pela instituição escolhida. Então isso é importante porque não necessariamente precisa ser a Caixa Econômica Federal. Então esse aplicativo do FGTS vai permitir às pessoas o acesso às suas informações em relação ao quanto existe, ao quanto que tem efetivamente, quanto que vai poder ser essa linha e a qual banco que prefere realizar essa operação de antecipação. Então, em relação à Caixa Econômica Federal, nós fazemos via o nosso internet banking, mobile, internet banking, e aí dentro da tela do internet banking ou do mobile, existe essa possibilidade da antecipação do saque aniversário, que é o passo 1. No passo 2, entra a seleção dos períodos e dos valores a serem antecipados. O que é importante aqui? Você pode antecipar um ano, dois anos, até três anos. E o valor também é variável, até o limite do saldo, tendo no mínimo R$ 2.000. E nessa contratação, no passo 3, se insere a assinatura eletrônica e no passo 4, o comprovante é exibido na tela e a contratação da operação é realizada. Então, de uma maneira muito objetiva, muito rápida, muito simples.